O que é o material mais ecológico ou sustentável? Pois é, para a arquiteta Leiko Motomura isso não existe. O importante é saber tirar proveito de cada material quando se fala em sustentabilidade. Ela esteve em Florianópolis participando de um bate-papo na UFSC sobre o uso do bambu e apresentou o primeiro projeto que recebeu na América Latina uma certificação internacional de sustentabilidade. E o programa começa com o quadro Casa do Arquiteto. Eu fui até o Morro das Pedras na Casa do Darley para conferir a sua caixa de vidro, aço e concreto e que traduz a sua maneira singular de ver a vida. E o programa já está no ar. Não esqueça que você pode assistir agora pelo site da TV Com. E aí E aí E aí A arquitetura é um jeito de ver a vida. E é dessa forma que o arquiteto Darley encara a profissão, encara a arquitetura. E por isso que ele escolheu este lugar aqui para a gente começar a matéria hoje na casa dele. É isso, né, Darley? O que é arquitetura para ti? Fala um pouquinho desse modo de ver a vida. Bom, primeiro acho que todo mundo adora Florianópolis porque a gente consegue fazer essa sinergia. A gente consegue trabalhar e consegue viver um pouquinho, já que cada vez mais a gente trabalha, cada vez mais. Então eu imagino que se a gente não estiver, estiver vivendo as poucas horas, os poucos momentos num lugar bacana, onde a gente curta viver, é difícil. Então eu escolhi o sul da ilha, que foi onde eu sempre tive simpatia desde garoto, por vir aqui, por fazer esportes no mar. Darley surfa há mais de 20 anos, curte a simplicidade e faz da arquitetura um reflexo dessa maneira descontraída de viver. Eu acho que aqui é um lugar legal, onde eu consigo até testar, é meio um pouco laboratório para as nossas experiências, né. Eu acho super bacana a gente trabalhar, a gente pensar arquitetura, a gente sabe que arquitetura é um... Arquitetura trabalha com conceitos, com pensamentos, então é algo abstrato e por outro lado a gente tem essa vida, essa vida supernatural. Então, aqui é um laboratório para a gente testar como é que essas experiências, como é que esses conhecimentos abstratos conseguem se manter em pé com uma vida tão forte, tão cheia de força, essa natureza, né. E aí, não só a nossa arquitetura, mas a casa e tal, a gente vai ver que tenta falar sobre esse estado de tensão. Laboratório, é essa palavra que define a forma como o arquiteto vê a sua própria casa. Claro, quando é a nossa casa, a gente pode soltar o traço, a gente pode ousar, a gente pode... Não que a casa seja ousada, na realidade ela é uma casa super simples, vocês vão ver. Mas a forma corresponde àquilo que a gente tinha como anseio, né. No zoneamento das peças e tal, elas se interligam, cozinha, por exemplo, o ato de cozinhar, de fazer algum prato, não está lá reservado a um canto e sim está na parte frontal da casa, né. Isso é um pouco assim, né. As pessoas ficam, tá, mas... Bom, mas é o zoneamento que nós, a minha família, escolheu, né. Eu acho que é isso. E por isso que está traduzido, a gente vai dar uma olhada. É, exatamente. É como tu encaras a vida e a arquitetura vai refletir isso. A gente vai agora lá na Casa do Berley conhecer, né, essa arquitetura. Vamos lá? Vamos lá. A maneira de ver a arquitetura foi sendo lapidada ao longo da sua trajetória profissional. Mas a vida também deu sua contribuição fundamental. O seu avô Alfaiate ajudou a estimular o talento para o desenho. Lindo Lenz ensinou o neto a fazer o seu primeiro terno com sete anos. Darley guarda até hoje as réguas de madeira utilizadas na época.